Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós abrimos mais uma semana nesta segunda-feira, hoje dia 17 de janeiro de 2022, mais uma vez dando destaque para as questões climáticas do país. É que as estiagens na região sul já têm impactado em mais de 19 bilhões de reais no valor bruto da produção do Rio Grande do Sul. E a gente destaca ainda as ações do governo federal para minimizar os impactos em solo gaúcho. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Acessando agrolink.com.br você vai saber que as exportações do agro paulista aumentaram 9,5%. Os principais países importadores foram a China, os Estados Unidos e também a União Europeia. E os produtores de frutas de petrolina também estão amargando perdas de 60 milhões de reais. Os prejuízos com a uva já passam de 33 milhões de reais com a perda de 20 mil toneladas da fruta. No Mato Grosso, a perda com suínos é de 180 reais por animal vendido. Elevando o preço do milho e o farelo da soja e o baixo valor pago pelo quilo tem impactado diretamente o produtor rural. No Mato Grosso do Sul, os produtores atingidos pela seca também devem enviar um relatório para a prossoja do Estado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se dispôs a avaliar caso a caso dos agricultores prejudicados para mitigar os impactos pela seca. Estes alguns dos principais destaques desta segunda-feira e, como eu havia mencionado anteriormente, a estiagem já impacta em perdas financeiras no valor bruto da produção do Rio Grande do Sul. Nas culturas da soja e do milho, devido ao impacto da seca, os prejuízos podem se aproximar de 20 bilhões de reais. A estimativa foi realizada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, a Fecoagro RS, considerando os números divulgados até o momento. O presidente da entidade, Paulo Pires, demonstra preocupação com este atual cenário da produção agrícola no Rio Grande do Sul. A Fecoagro RS, em relação aos cooperativos agropecuários do Rio Grande do Sul, divulgou um trabalho da Rio Técnica, a NTC, onde mostra que o Rio Grande do Sul, até o dia 7 de janeiro de 2022, apresentava perdas de 59,2% na cultura do milho sequeiro e 24% na cultura da soja. Se você quantificasse a perda do milho sequeiro, numa previsão de salta de 6 milhões de trabalhados, a um preço de R$ 93,00 a saca paga ao produtor, que esse é o preço de pedra nas cooperativas, o preço pago ao produtor, nós temos um prejuízo de R$ 4,3 bilhões. Se você fizer o mesmo cálculo, os 24% da soja, você tem R$ 172,00 que estão preços da perda nas cooperativas, nós temos um prejuízo de R$ 15,3 bilhões. Por isso, o Rio Grande do Sul apresenta, até o dia 7 de janeiro, nessa previsão de perdas, organizada pela rede técnica de cooperativas, uma perda de praticamente R$ 20 bilhões ao produtor. O produtor, por enquanto, perdeu isso na sua produção estimada, o que é um fator muito forte. Apenas na soja, o impacto sentido já passa de R$ 14 bilhões em valores que os produtores vão deixar de comercializar. No milho, este valor é superior a R$ 5 bilhões. A metodologia de cálculo da Ficoagro RS considerou a expectativa inicial de produção do IBGE e aplicou o percentual de perdas divulgadas pela rede técnica cooperativa e pela própria entidade, considerando o preço médio recebido pelo produtor nos primeiros dias de janeiro deste ano. Já que nós estamos falando sobre os impactos do clima, vamos agora conferir com ele, Gabriel Luan Rodrigues, a previsão do tempo para o início desta semana. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começo hoje o nosso boletim me desculpando com os nossos amigos ouvintes, pois aquela previsão de sexta-feira não se confirmou. Eu tinha mencionado volumes expressivos na grande região de Uruguaiana e não teve nada de chuva na região, mesmo com todos os indicativos apontando para a possibilidade. O que aconteceu, na verdade, foi um fortalecimento dos jatos de baixos níveis e as instabilidades ficaram mais deslocadas para o leste gaúcho e Uruguai. Inclusive, foram registradas fortes tormentas na região de Jaguarão e no litoral norte do Rio Grande do Sul, no levantamento das últimas 72 horas nas estações monitoradas pelo IMET. No momento da gravação deste boletim, os maiores volumes foram 70mm em São Francisco de Paula, 66mm em Erechim, 55mm em Lajeado e 50mm em Pelotas. Em contrapartida, praticamente não teve chuva na metade sudoeste do estado. Infelizmente, Lucas, as projeções continuam mostrando que as chuvas ficam concentradas na metade leste do estado e também sobre o Uruguai, sendo este um comportamento muito semelhante ao final de semana. Agora, em outras regiões do país, a situação das chuvas estão melhores. Em Santa Catarina e Paraná, chove bem, especialmente no leste dos estados, inclusive com a previsão de chuva intensa para hoje em Santa Catarina. Mas vejam, o oeste continua com o predomínio de tempo seco, especialmente no Paraná. Já na parcela mais central do país, a tendência é de chuvas esparsas, aquelas típicas de verão, pancadas isoladas, rápidas, com potencial para forte intensidade, mas gerando baixos volumes. Isso pode ocorrer no sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo e Norte Mineiro e no oeste paulista. Na maior parte do Mato Grosso do Sul, a tendência é de tempo seco. No leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, as chuvas podem ocorrer com uma melhor distribuição. Na região norte e nordeste, também chove bem neste início de semana. Na Bahia, o tempo fica mais seco, mas pode ter chuvas intensas no Recôncavo. No Piauí, Ceará e oeste da Paraíba e Pernambuco, as chuvas vêm de forma irregular. Chuvas bem distribuídas no Maranhão e metade norte do Tocantins. E finalizo aqui, Lucas, com mais um aviso para o Rio Grande do Sul. O calor persiste na região e com a maior presença de umidade, o desconforto será grande. A sensação térmica, uma conta que leva em consideração a umidade e temperatura, pode passar dos 45 graus em algumas regiões. Por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Obrigado pelas informações. Em meio ao cenário de seco, o Ministério da Agricultura diz estar preocupado em garantir o plantio da safrinha. E o repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. A equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderada pela ministra Tereza Cristina, esteve no Paraná e em Mato Grosso do Sul e se reuniu com produtores afetados pela estiagem. A viagem é continuação da agenda iniciada no Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A ministra destacou que o foco, no momento, é garantir que os produtores atingidos pela seca tenham condições de plantar a safrinha, principalmente de milho. Temos custeio e a nossa preocupação é a agilidade com essas ações para que a gente possa plantar já com mais segurança, com mais tempo, a agricultura possa saber o que vai acontecer na segunda safra agora, que é a safrinha, que é muito importante, que é onde ocorre a maior parte do plantio de milho nesses estados. Para fazer o diagnóstico da situação das lavouras nos estados afetados, a equipe do Ministério da Agricultura conta com o apoio da CONAB, da Embrapa e de representantes do Banco Central, Banco do Brasil e do Ministério da Economia. A ministra sobrevoou a região de Ponta Porã e Naviraí, em Mato Grosso do Sul, onde estão as lavouras mais castigadas pela seca no estado. Para possibilitar tomadas de medidas de forma mais ágil e ajudar agricultores e outras categorias de profissionais afetados pela estiagem no estado, o governo do Paraná decretou situação de emergência. Da mesma forma, foi decretada situação de emergência em todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. A região também teve perdas registradas nas atividades pecuárias devido à falta de água para os animais. Em relação ao crédito rural, o Ministério da Agricultura estuda o apoio de crédito adicional aos produtores dos municípios em que o estado de emergência foi reconhecido pelo governo federal. Já a possibilidade de apoio sem necessidade de autorização do Banco Central, inclusive em relação às dívidas referentes a operações de crédito de investimento contratadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e antes de encerrar o programa, a gente traz uma boa notícia. É que Minas Gerais está trabalhando para retomar a produção de marmelo. A repórter Terezinha Leite nos conta os detalhes. O cultivo de marmelo, que já foi uma importante atividade agrícola de Minas Gerais, tem tudo para ganhar novo impulso nos próximos anos. Em atendimento a convite da Universidade Federal de Lavras, UFLA, a Ematera MG está participando de pesquisa da instituição acadêmica relacionada à produção dessa frutífera. A ideia é avaliar o comportamento de diversas variedades de marmeleiros. É também ajudar no resgate de uma cultura em decadência, que já foi tradicional no Estado, e cujo fruto, o marmelo, é usado principalmente na fabricação do doce marmelada. Para isso estão sendo distribuídas cultivares de marmeleiro a produtores de 10 municípios mineiros. São 23 mudas de cada cultivar, totalizando 161 mudas que cada um dos agricultores vai plantar em sua propriedade. A proposta é que os produtores disponibilizem as áreas de cultivo para servirem de unidades demonstrativas e unidades de observação dessas espécies. As variedades foram enviadas aos municípios de Coimbra, Conceição do Mato Dentro, Soledade de Minas, Coqueiral, Delfim Moreira, Marmelópolis, Lagoa Dourada, Resende Costa, Machado e São João do Paraíso. Elas serão acompanhadas por técnicos da Ematera MG e estudiosos da Universidade Federal de Lavras. O coordenador técnico estadual de fruticultura da Ematera MG, Denis Sanabio, fala da iniciativa. Esse projeto nós vamos testar em alguns municípios seis variedades e em outros municípios sete variedades. Então espera-se, com acompanhamento do professor da UFRA, de alunos da UFRA, juntamente com os colegas nossos da Ematera e peça fundamental aos produtores rurais que cederam as suas propriedades para poder fazer a montagem da unidade demonstrativa e de observação. Espera-se, com isso, determinar quais são as variedades com melhor comportamento, melhor desenvolvimento, melhor produção, melhor peso de fruto, melhor tamanho de fruto por região. Ou seja, no futuro, nós podemos determinar quais as variedades são as recomendadas para diferentes regiões do Estado. Minas Gerais já deu ao Estado mineiro o título de maior produtor de marmelo do país nas décadas de 1960 e 1970. As maiores produções estavam em municípios da região da Serra da Mantiqueira, no sul mineiro, Terezinha Leite e da Ematera, de Minas Gerais. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Saca de soja, 60 quilos, sendo vendida a R$ 182,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 166,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Balsas, no Maranhão. A soja sendo vendida a R$ 162,50. Com essas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma excelente semana a todos, uma ótima segunda-feira. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Música 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 Obrigado.